E hoje, um dia um pouco mais triste, com a perda de Gal Costa. O velório da cantora vai ser realizado nesta sexta-feira. A cerimônia vai ser aberta ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo. Já o governo da Bahia decretou luto de três dias. Gal Costa morreu hoje, aos 77 anos. E a considerar uma das maiores vozes do Brasil, a Gal conseguiu misturar diversos estilos ao longo da vida inteira. Com 57 anos de carreira, Gal apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Chico Buarque, Jorge Benjor e tantos outros expoentes da música brasileira. Nascida na Bahia, Maria da Graça Costa sempre foi incentivada pela mãe a seguir a carreira na música. Já o pai, morto na adolescência, foi uma figura ausente. Antes de encantar o mundo com a sua bela voz, Gal trabalhou como balconista de uma loja de discos na capital baiana, onde teve o seu primeiro contato com a obra de João Gilberto. Aliás, é dessa época o primeiro encontro com Caetano Veloso, ainda nos anos 60. Ao lado de Caetano, Maria Betânia e Gilberto Gil promoveu uma revolução na cena musical brasileira, com um grupo conhecido como Doces Bárbaros. Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí Tropicalista para alguns, mais eclética na essência, Gal gravou Meu Nome é Gal, de Roberto e Erasmo Carlos, que além de servir como uma carta de apresentação para várias pessoas, serviu para romper barreiras e unir dois movimentos musicais do Brasil, a Jovem Guarda e a Tropicália. Meu Nome é Gal! A partir de então, a voz de Gal ganhou um mundo com diversos sucessos, como Modinha para Gabriela, de Dorival Caymmi. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre é assim, Gabriela. Folhetim, de Chico Buarque, Paula e Bebeto, de Milton Nascimento e Caetano, e Festa do Interior, de Moraes Moreira. Discreta na sua vida pessoal, Gau sempre esteve atenta aos novos nomes da música Tanto é que revelou em 1971 o jovem compositor Luiz Melodia Com a música Pérola Negra, que nesse mesmo ano lançou o Vapor Barato, de Jardis Macalé Regravado nos anos 2000 pelo grupo O Rapa Recentemente, Gau gravou ao lado de Marília Mendonça o sucesso Cuidando de Longe, de 2018 Em setembro deste ano, Gau retirou um nódulo na fossa nasal direita E foi obrigada a ficar fora dos palcos até o final de novembro, seguindo as recomendações médicas Em turnê com o show As Várias Pontas de Uma Estrela, no qual revisitava grandes sucessos dos anos 80 Do cancioneiro popular da MPB, Gau silencia hoje 9 de novembro de 2022, ecoa para sempre na memória da boa música do país